O trenzinho do Corcovado voltou a funcionar depois de 100 dias fechado. Os acessos ao Cristo Redentor estavam interditados para obras de contenção de encostas. Foram 100 dias sem o passeio do bondinho que leva visitantes à estátua do Cristo Redentor. Mesmo com mau tempo, este casal paulista decidiu arriscar. Muito bonito, apesar de a gente observar ainda que tem erosão, lixos na encosta, mas a natureza vale qualquer, vale tudo. O trenzinho do Corcovado voltou a funcionar depois de finalizada parte das obras de contenção de duas encostas na Estrada de Ferro, no Cosme Velho. Este turista da Nova Zelândia disse que estava fascinado, apesar da neblina. Muito bonito. As obras continuam em várias partes da encosta. Só em outubro, todo o trabalho será concluído. Para reparar os estragos da chuva, foram investidos um milhão e meio de reais. O trenzinho está parado desde o temporal que castigou o Rio em abril. Aconteceram oito deslizamentos nos acessos ao monumento. Este casal do Maranhão acompanhou tudo pela TV. Eles esperaram pela reabertura do trenzinho, mas hoje não conseguiram. Apreciaram que a cidade tem de mais bonito. A gente fica um pouco decepcionado, mas na imaginação a gente fica olhando para ele assim, curtindo. O prejuízo com o fechamento da Estrada de Ferro do Corcovado foi de seis milhões de reais. No final do mês passado, o Cristo foi reinaugurado e em dezembro de 2009 foi tombado como patrimônio nacional. Uma fama que atraiu esses quatro amigos de Brasília. Para não perder o passeio, eles abusaram da criatividade, olhando as placas de sinalização do monumento. Onde ficava o Jockey Club? Acho que é para ir para baixo, sim. Para lá. Para lá tem a praia. Copacabana? É para lá. Ah, sim. Acho que é. E a visão aqui, como é? A visão aqui até que é boa. O ingresso de ida e volta custa 36 reais. Crianças menores de cinco anos não pagam. E o horário de funcionamento é das oito e meia da manhã às sete da noite. E você sabia que a colheita ou a qualidade da safra dos alimentos pode influenciar no preço? Para facilitar a vida do consumidor, o Ministério da Agricultura lançou um guia que informa a melhor época para comprar cada produto. Confira as dicas e economize. Pelo menos uma vez por mês, muitas donas de casa vão às compras para abastecer as despensas. E elas sabem pechinchar muito bem. Mas será que entendem por que um único alimento pode variar tanto de preço? Tem época que fica mais barata, tem época que são mais caros. Isso, cada legume é uma época. Um dos motivos é que a colheita de frutas, legumes e verduras na estação correta aumenta a oferta e, consequentemente, cai o preço dos produtos. O morango, nessa época, chega a baixar 50%. A laranja, em torno de 30% a 40%. O quilo do tomate, que no verão pode chegar a quase R$ 5,00, cai para R$ 1,49 na estação mais fria. Começando a ficar na época, né? E por estar fora da época, eu fui com um preço meio salgado, né? O inverno é a melhor opção para o consumo das verduras. Quando o assunto é legumes, a dona de casa deve optar por abobrinha, aipim e chuchu. Já com relação às frutas, os melhores preços estão na tangerina, laranja, limão, morango e caju. Mas comprar frutas, legumes e verduras na estação certa não é bom apenas para o bolso do consumidor. É que por estar em época de colheita, esses alimentos recebem menos agrotóxicos e os itens tendem a ter mais qualidade. Os alimentos processados também podem ficar mais baratos, de acordo com a variação dos produtos primários. Na hora de ir às compras, além de levar à calculadora, a dica é prestar atenção nos alimentos da época. A economia da família pode chegar até 10%. A melhor dica que nós damos hoje em dia é da família não fazer aquelas grandes compras de mês. Porque ela pode perder uma boa oportunidade de fazer economia nas promoções. Existem produtos que entram em promoção semanalmente. Então é bom fazer uma escala de compras para não perder essas oportunidades. Fazer mais visitas aos supermercados. Para economizar na hora de fazer as compras, no nosso Twitter você encontra o link com o guia lançado pelo Ministério da Agricultura. O endereço é twitter.com.br. RJ acontece. Futebol. O Fluminense perdeu ontem a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O tricolor levou um gol no fim do jogo e ficou no empate com o Grêmio Prudente no Maracanã. Tava na cara que eles estavam com saudades do Flú, né? Por isso, pressão para cima do Grêmio Prudente. Seja nas arquibancadas ou dentro das quatro linhas. Tantos corações na mesma sincronia tinham que receber um prêmio que veio na cabeça de Fred. Noite perfeita. Tudo estava lindo. Guerreiros nos gramados e guerreiros nas arquibancadas que não se intimidaram com a chuva e vieram em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. Mas tinham também aquelas torcidas que estavam secando, doidas para estragar a festa do Fluminense. E conseguiram, já dizia um grande filósofo do futebol, a bola pune. É, mais uma vez, ela puniu. E de passo em passo, o Wesley silenciou o Maracanã. E realmente é a bola pune mesmo. Se você não marca, o nosso time teve muito para que tempo, somente no primeiro tempo para finalizar, né? Mas eu acho que eles estão jogando bem, então vieram com uma velocidade incrível no primeiro tempo e a gente está no caminho certo. Mas no fim de semana, mais uma chance de chegar à liderança. Então, nada de deixar a bola punir. E o próximo adversário do Fluminense é o Santos, às seis e meia da noite de domingo, na Vila Belmiro. Flamengo, Vasco e Botafogo também vão a campo no fim de semana. Veja toda a preparação na reportagem de Aline Bordalo. Na realidade, estava até chato, né? Que nós temos o hábito, né? Aos domingos, na quarta-feira, você está trabalhando em uma partida no Rio, fora do Rio. A monotonia acabou. Até o fim do ano, todos os fins de semana serão de muito futebol. O campeonato brasileiro recomeçou pegando fogo. Amanhã, o Vasco recebe o Atlético Paranaense em São Januário. O time empatou com o Goiás na quarta-feira e estacionou na zona de rebaixamento. Com a derrota para o Flamengo, o Botafogo acabou ficando numa situação incômoda na tabela e vai tentar reverter a situação no jogo em casa com o Guarani. Já o Flamengo se empolgou com a vitória sobre os alvinegros e quer engrenar de vez, somando mais três pontinhos contra o Atlético Goianiense em Goiás. A gente estava precisando de uma vitória dessa, no clássico, contra uma equipe que a gente, até então, esse ano ainda não tinha vencido. O descanso acabou. Agora é pensar lá na frente, para não ficar lá para trás. O RJ Acontece termina aqui. Não custa lembrar o seu portal de comunicação com a nossa equipe. Mande uma mensagem para o nosso e-mail, que é o rjacontece.com.br E os principais destaques do nosso telejornal estão na internet. Acesse o Twitter, anote o endereço, que é o twitter.com.br. Outras informações da cidade e do estado no Jornal do Rio, que começa às 10h para as 7h da noite. Nós temos um novo encontro na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho